É um tema bastante complexo para a gente discutir e falar, não é em apenas uma hora que a gente vai conseguir resumir tudo isso ou repassar a importância de se combater esse tipo de crime para a sociedade em apenas uma hora, porque essa luta já dura anos. Então, aí a gente já tem uma ideia que não é fácil realmente. Eu peguei alguns números aqui no estado de Mato Grosso. Mato Grosso registra 113 casos de violência contra a mulher por dia. É um absurdo tudo isso, né? Com certeza. E a gente espera que à medida que as condições sociais venham piorando, esses casos de violência se agravem, porque isso tem muita relação com o fator social e comportamental da nossa sociedade. Não é o simples fato de bater. Quando chega a agressão é porque muita coisa já aconteceu. E às vezes a gente também foca muito no âmbito familiar e esquece de que a violência contra a mulher ocorre nos diferentes ambientes, né? Então, é bastante preocupante, bastante alarmante. A gente já inicia o ano de fevereiro, o ano, perdão, de 2018 com dados alarmantes e o mês de fevereiro foi ímpar, né? Se havia algum motivo para, sei lá, uma certa tranquilidade no ano passado, pelo menos em Sinop, né? Acompanhamos aí até o nosso delegado postou que não houve um caso de feminicídio e tudo mais, mas esse ano já... É, nós tivemos... Em janeiro a gente conversou com ele aqui e ele estava muito satisfeito com esses números, né? Porque quando a gente fala que não houve nenhum caso de feminicídio, dá uma certa impressão que está tudo controlado. No entanto, o que a gente pode perceber e o trabalho que a gente acompanha diretamente na delegacia é de que todos os dias praticamente existem boletins de ocorrência que são registrados e mais registrados aí da Lei Maria da Penha. São violências contra a mulher, um tipo de violência. Esse tipo de violência geralmente acontece nos seios da família, dentro de casa. E ainda o que é mais preocupante é assim, os números assustam. E o que não estão nos números? Exatamente. Aqueles que deixam de levar conhecimento para a polícia. É uma bandeira que a gente precisa conversar com as mulheres, né? Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai trazer isso, mas assim, os números representam uma parcela significativa. Mas quantas mulheres são agredidas, principalmente não só no ambiente familiar, como estava dizendo a professora Clariana, às vezes no local de trabalho, que é muito mais difícil, as pesquisas apontam que é mais difícil a mulher denunciar a violência que ela sofre no ambiente de trabalho ou no ambiente de lazer do que em casa. Porque a gente já tem uma cultura de que a violência doméstica é mais facilmente denunciável. Então, assim, a gente tem que estar atento que os números representam uma parcela, mas tem muita gente ainda que não denuncia, que não tem coragem de denunciar. Essa é uma das bandeiras do dia 8, do mês de março todo, né? Que a gente já existe, indiferentemente de tempos atrás, que não existiam canais para denúncia, né? A Lei Maria da Penha é um grande avanço no Brasil, mas ainda a gente esbarra com medo de denunciar, né? Porque a mulher que denuncia, ela pensa antes de denunciar. Como é que vai ser a minha vida depois dessa denúncia? Hoje em dia a pessoa fica exposta, talvez, nas mídias, nas redes sociais. Então, assim, uma das bandeiras de luta é que a mulher se sinta confortável e acolhida no momento da denúncia. Não importa onde ela... Falta informação, professora, para essas mulheres? Faltam diversas coisas. Faltam informações, falta uma rede de acolhimento, né? As mulheres se sentirem acolhidas, faltam políticas públicas. Porque a gente pensa, e às vezes é uma ingenuidade achar, que só a Lei Maria da Penha garante isso. Exatamente. A Lei Maria da Penha é um avanço porque ela tipifica as violências contra a mulher. Ela classifica e ela, bem aplicada, ela vai gerar uma série de vantagens que antes não tinha. Mas até o momento que se aplica a Lei Maria da Penha, ainda tem um processo, um trabalho que precisa ser feito com todo mundo. E principalmente referente às políticas públicas, que é uma das bandeiras de luta desse mês de março. É porque essa mulher, o denunciar é uma etapa fundamental. Porque quando chega para a agressão, muitas vão denunciar entendendo que a violência é física. A violência vai muito além da agressão física. Ela passa pela opressão psicológica, financeira, econômica. Tem marido que oprime tanto a mulher que ela começa a acreditar que ela está ficando louca. E faz ela passar por mentirosa, muitas vezes. Quando essa mulher chega na delegacia para denunciar, é porque muita coisa já aconteceu. E aí, o que nós faremos depois? Ela precisa ter um acompanhamento com uma assistente social, com uma psicóloga. Porque essa mulher precisa ser empoderada, precisa ser fortalecida. Ela fica vulnerável porque precisa de um acompanhamento na rotina dessa família. Porque muitas vezes a mulher não está denunciando uma pessoa qualquer. É o seu esposo, é o pai dos seus filhos. E a mulher, ela tende muito a pensar, e os meus filhos? Talvez por isso falta coragem ainda. Essas mulheres chegarem e falarem, eu vou denunciar, eu estou sendo espancada. A gente até comentou aqui na entrevista, com a outra colega representante dos direitos das mulheres aqui, do conselho, que às vezes essas denúncias não chegam à delegacia, ao setor responsável pelas investigações, justamente por isso. Às vezes o convívio com aquela pessoa de muitos anos, falta coragem para ela. Será que é exatamente isso? Então, mas a coragem, ela falta por conta de políticas públicas, de uma rede de acolhimento. Olha, eu acho o seguinte... Porque depois que ela denuncia, ela pensa, eu denunciei, aí eu vou ter que voltar para casa. Exatamente. Aí eu vou ter que voltar a conviver com o agressor. Então a gente tem focado muito nisso. Uma rede de acolhimento, uma delegacia especializada no atendimento à mulher, equipada com profissionais capacitados, que tenham esse acolhimento afetivo. Porque diversos fatores influenciam esse acolhimento. É um acolhimento físico, um acolhimento afetivo, um acolhimento profissional, de acompanhamento profissional que essa pessoa precisa. Então, assim, a gente tem percebido que desde que, e pesquisas apontam, que desde que a Lei Maria da Penha foi criada, diminuiu-se bastante o índice de violência contra a mulher. Cerca de 10%. Às vezes parece pouco. Mas se a gente for considerar que esses 10% que representa para cada pessoa, para cada mulher, parece bastante. Mas ainda só 2% da população brasileira compreendem ou entendem ou conhecem os itens da Lei Maria da Penha. E aí o que eu percebo também, e a gente acompanha esses números aí, professores, é que quando alguém vai preso, por exemplo, enquadrado na Lei Maria da Penha, o cara espancou a mulher ali dentro de casa, a polícia vai lá e prende, automaticamente é um flagrante, leva para lá. Poucos cometem novamente esses crimes. Por quê? Porque foram denunciados, foram presos e autuados em flagrante. Geralmente eles não cometem novamente esse crime. Eu já vi alguns casos de alguns agressores retornarem à delegacia. E o policial dizer, olha, semana passada a gente prendeu ele, ele foi autuado em flagrante, preso, encaminhado para o presídio, foi liberado e agora voltou a espancar novamente a sua esposa. Então, são poucos casos mesmo. São poucos casos. Prova de que essa lei realmente pode colaborar com esse índice alarmante. É, alguns... Não vai resolver, logicamente. Óbvio, até porque a Maria da Penha não se aplica em todos os casos de violência contra a mulher. Ela precisa estar numa situação hierárquica. O caso das alunas, por exemplo, da UFMT, não se enquadrou na lei Maria da Penha. Porque era de aluno para aluno. Então, a lei Maria da Penha ainda não é o suficiente, mas melhorou muito. E além disso, essa mulher vai voltar para o ambiente familiar. Ela vai voltar para um ambiente em que muitas vezes ela não tem apoio financeiro, ela não tem apoio da família. E ela já está desgastada psicologicamente. Porque não existe isso. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Ninguém. Ninguém, né? Então, assim, à medida que as pessoas compreendem os seus limites, elas passam a respeitar o outro. Então, eu acho que a Maria da Penha, ela tem essa função também, de uma certa forma, educativa. O que acontece é que muitas vezes há a reincidência pela falta da continuidade do trabalho. Porque a denúncia lá é estatística. A gente teve um caso em Cuiabá, acho que no mês de fevereiro, em que a mulher foi assassinada na porta da delegacia, que ela tinha ido denunciar na frente do filho. E aí, mesmo tendo enquadrado na Maria da Penha, mesmo tendo a medida protetiva, você tem ainda uma série de outros encaminhamentos que precisam ser realizados. O que a gente pode... A conclusão de tudo isso aí é o seguinte. O que vocês estão querendo dizer, e eu estou entendendo mais ou menos aqui, o agressor, ele também precisa desse tratamento? Com certeza. Porque senão ele vai voltar a praticar, com certeza, mesmo estando preso, ele vai sair daqui a pouco. E hoje a gente sabe que não fica muito tempo preso, né? As autoridades não conseguem mantê-lo muito tempo preso. Determinado do assunto, do crime que ele pratica, ele também precisa de um tratamento. Com certeza. É um engano achar que... Eu até estive dialogando ontem com uma colega que denunciou a violência doméstica e o esposo está num tratamento para álcool e droga. E ela refletia sobre, bom, já está lá um mês, eu não vou, eu não vou tirar, e o filho querendo visitar o pai. Então, olha o sofrimento desta mulher. Eu estou privando o meu filho do convívio com o pai. Ela coloca o filho na frente de todo o sofrimento de anos acumulado. E ainda, por cima, ela pensava, então, em retirar essa denúncia. Meu Deus, olha o conflito. E num momento de diálogo com ela, eu expliquei. Falei, olha, o seu marido, em um mês, ele te bateu por 20 anos. Ele correu atrás dela de faca. Há todo um problema. Em um mês, ele não está recuperado. Além da desintoxicação química provocada pelo álcool e consumo de droga, ele precisa de tratamento psicológico. E não é um tratamento rápido. Então, essa ideia de que, olha, ele foi buscar ajuda, ele está curado, é um engano. E muitas vezes, esse agressor volta para o lar e, dali um mês, ele acaba cometendo o feminicídio. Exatamente. E isso é uma coisa que, inclusive, a gente vai trazer para o debate ainda esse ano. Estamos conversando com um psicólogo que é especializado para abordar a questão da violência contra a mulher, mas o homem. Nesses dois casos de feminicídio registrado esse ano, agora, já em Sinop, vocês procuram se interar desses assuntos, saber o que houve, o que aconteceu também? Porque vocês trabalham com dados e informações, a princípio, né? Vocês precisam de dados, precisam de informações e depois fazer um trabalho social em cima disso. A nossa luta, ela é até mais ampla, né? Existe uma rede de mulheres que ela é mundial. E esses dados precisam ser alimentados nesta rede, né? Precisam ser comunicados. Eu acho que o fator mais importante é a sociedade não deixar que isso seja esquecido. O problema é o esquecimento. E a gente luta, de maneira bem geral, por políticas públicas. Porque as políticas públicas não podem ser personalizadas, né? Ela atinge não só aquelas que foram, chegaram a sofrer com o feminicídio, mas também atinge muitas mulheres que estão apanhando e não chegaram até o feminicídio ainda. Então, a nossa luta, ela é muito mais geral. O que é importante, assim, afrisar, uma coisa que a Clariana dizia da colega aqui, que é retirar a queixa. Um grande avanço da Lei Maria da Penha, que acontecia muito no Brasil e era muito comum, era que quando a mulher agredida voltava para casa, ela conversava com o agressor e acabava sendo convencida, não só por ele, pela família, pressionada a ir lá retirar a queixa. E isso acontece até hoje. Não. Quando ele é enquadrado na Lei Maria da Penha, o Estado passa a conduzir essa investigação, entendeu? A representação que a mulher fez desse agressor não passa a ser... Não é mais de responsabilidade dela? Não, não é mais uma representação personalizada. Exatamente. Então, assim, esse é um avanço significativo. Porque o que leva, muitas vezes, ao feminicídio é esse retorno da mulher acreditar que o agressor vai mudar, que ele convence ela de que, não, nós vamos voltar, eu juro que vai ser diferente. Quem nunca ouviu essa frase? Nos diversos relacionamentos, nas diversas relações. Ele jura que vai ser diferente, você retira a queixa. Às vezes, a própria família dele pressionava para retirar a queixa, porque quem quer ter um parente fichado na polícia? Ela retirava a queixa. Agora, não. Ela pode voltar lá, ela pode desdizer. Tudo o que ela disse não vai ser retirado. Continua, o processo continua, porque é uma representação do Estado contra esse agressor. Então, isso é um avanço e isso também inibe, de alguma maneira, se for... Por isso que é importante a informação. Se a Lei Maria da Penha for conhecida por todos, o próprio agressor entender isso, ele não vai ficar forçando, não vai nem gastar tempo forçando ou tentando, estimulando a agredida, a ir lá retirar a queixa, porque isso não vai mais acontecer. Então, isso é um grande avanço. Quando a gente fala de violência contra a mulher também, são enquadrados os números relacionados a crianças? Estupro de vulnerável, por exemplo? Sim. Quando se trata de meninas. De meninas, sim. Mas também as delegacias especializadas no atendimento à mulher, ela também faz esse acolhimento para crianças, para idosos, para toda essa parcela da sociedade que é mais vulnerável às condições de violência. Então, não só da mulher especificamente. Normalmente, quando uma mulher chega a ser agredida no âmbito familiar, toda a família já sofreu as consequências da violência. Então, não é uma situação isolada. E até a gente veio aqui essa semana que passou e falamos do último ocorrido aqui na cidade e não sabíamos que era uma colega da UFMT, uma funcionária terceirizada. Eu, particularmente, a conhecia, não com intimidade. Foi lamentável. Foi uma coisa, assim, não tem palavras para dizer o quão triste foi porque uma pessoa muito alegre que a gente não imaginava que poderia chegar a essa situação. E o que eu ouvi, né? E isso, é claro, são conversas ali aleatórias, é que ele nunca chegou a agredi-la. E quando ele parte para a agressão, né? Já é... Mas isso não vem sem sinais. O agressor, a gente fica sempre pensando na violência física, mas existe a violência psicológica, aquele marido que é nervoso. É um tipo de crime enunciado mesmo, né? Com certeza. Quer dizer, existe alguns sinais antes de que pode acontecer alguma coisa mais grave. E aconteceu nesse caso, né? E aí tem um dizer popular que a gente precisa desconstruir, que é aquela velha... Todo mundo fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, hoje em dia não podemos mais ser omissos. Se você está presenciando isso na sua família, na sua comunidade, os seus vizinhos, né? Porque às vezes a gente ouve relatos quando chega a acontecer o feminicídio, os vizinhos falam, ah, mas a gente ouvia sempre brigas, ouvia ele batendo nas crianças, ele chegava bêbado. Então, assim, o nosso papel, enquanto cidadãos, também é esse, de fazer essa denúncia, de ligar para o 180, né? Em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher em relação à segurança pública, de fazer a denúncia, né? Porque às vezes é difícil você ir lá conversar com essa vizinha, né? Às vezes a gente fica inibido, fica com medo, mas a gente já tem visto que é assim. Talvez se fosse denunciado antes, não chegaria a esse ponto. Então a gente tem que desconstruir isso. Se você, na sua comunidade, na sua família, você percebe esses casos, que às vezes os indícios são mínimos, são gritos, né? Derruba as coisas dentro de casa, e aí vai evoluindo, né? A gente não pode esperar até chegar o feminicídio, né? Assim, é um papel de cada um, enquanto cidadão, enquanto ser humano, de denunciar também. Porque às vezes a gente pensa que isso é mais fácil em relação à criança. Tem várias campanhas, né? Que dizem para denunciar maus tratos e abusos contra as crianças, claro, porque são mais vulneráveis. Mas também contra a mulher a gente pode fazer isso. Eu posso ir e relatar um caso que eu estou vendo que está acontecendo com a minha vizinha, ou com algum parente. Isso é importante. Olha, vamos falar aqui um pouquinho de... Vocês têm números, alguma coisa assim, relacionados a crimes, os que mais acontecem, os tipos de violência? O que é importante a gente colocar também essa questão, né? O que é a violência contra a mulher exatamente? Porque muita gente acha que é só dar um tapa numa mulher, bater... Não, tem várias coisas, né? Várias coisas realmente, vários fatores aí. Só para você ver, um balanço, conforme o balanço apresentado no final do ano passado, foram 34.128 mulheres, né? Vítimas de violência há apenas 10 meses no ano passado no estado de Mato Grosso. Em 2016, foram 30.692 casos. Quer dizer, houve um aumento, um aumento, segundo aí, a Secretaria de Segurança do estado de Mato Grosso, de cerca de 11%. Isso é um aumento grave, né? Significativo. Significativo mesmo, né? E são números que vão chegando assim e a gente vai deparando com essa situação. Apesar de todo o trabalho que é feito para tentar controlar, parece que continua acontecendo. E o que se deve a isso? Será que falta mais empenho das autoridades? De que maneira que essas informações possam ser mais valiosas, mais importantes ou ser consideradas? Eu acho que o Mato Grosso ainda deixa muito a desejar, né? A gente, vamos considerar a Sinop, né? Então, ontem tivemos a divulgação aí da criação de um núcleo, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais. Que não é suficiente. Nós lutamos por uma delegacia e tem que ter toda uma rede de acolhimento também, que não é só a delegacia. Mas, assim, o que eu percebo, isso é uma coisa que eu vou dizer, mas não é uma coisa que faz parte de dados. mas, assim, no convívio diário com as mulheres, poucas são as mulheres que nunca sofreram nenhum tipo de violência. A questão é que a gente não se percebe violentada. E aí, o que aparece, o que aparece, né? O que são os dados estatísticos? Os dados estatísticos são assustadores, mas ainda deixam muito aquém. Por quê? Até pela questão do preenchimento dos dados, a gente não consegue detectar exatamente quando é uma questão de gênero e não. porque às vezes entra latrocínio e tudo mais. Falta investimento e isso não é novidade para ninguém, né? A polícia faz... A situação de trabalho desses trabalhadores é bastante precária e aí a gente precisa reconhecer isso também. E também a questão da mulher se perceber. Então, muitas não denunciam. Eu mesma já sofri violência de gênero e não denunciei. Cinco horas da tarde eu estava pedalando de bicicleta esperando um grupo de amigas e um rapaz com a sensação de impunidade é tão grande que esse senhor me retira o pênis para fora e se masturba. Cinco horas da tarde numa avenida um sol de rachar a moringa como se diz. Exatamente. E eu tive que sair correndo. Foi tão desesperador que mesmo eu sendo militante da causa eu não olhei a placa. é uma situação que você fica tão nervosa e o que acontece com esse cidadão? Casos como esse que você está relatando aqui agora nós tivemos vários no ano passado. Muitíssimos. Tivemos vários. A gente pode contar quem foi preso aqui. Eu me lembro de dois casos de dois suspeitos que foram presos só. Mas nós tivemos vários casos inclusive na região ali da FACIP no final do ano passado foram várias estudantes vítimas desse tipo de gente. Se é que a gente pode chamar de gente e apenas um foi preso. Foi preso de manhã e solto à tarde também. Porque aí ele não se enquadra nessa questão da Maria da Penha. Por exemplo. Já é um outro um outro tipo de violência. Outro tipo de violência. O que não deixa de ser violência. Eu particularmente parei de sair sozinha. Até você se reestabilizar é muito complicado. Você teve um trauma que é difícil de ser de acabar com aquele trauma. Quer dizer, você fica traumatizada mesmo. Fica com medo de tudo. olha para todo mundo de forma estranha. Você não sabe quem é que está do seu lado. Se é uma pessoa de bom caráter ou não. É, e muitas colegas relatam assim. Até a gente estava fazendo a campanha para a Dean aqui na Júlio Campos no ano passado as próprias vendedoras das lojas. E diziam, olha, às vezes vem um rapaz aqui e fica se esfregando enquanto a gente vai pegar um sapato. Tem um cara que em pleno meio dia se masturba. Aqui na Júlio Campos. Então, às vezes a gente está pensando que isso está ocorrendo só nos bairros. Não. A sensação de impunidade é tão grande que eles passam a praticar esse tipo de violência em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. Então, é uma pessoa doente. Exatamente. É, já é um caso de... E aí, o que precisa? É avançar com a lei. Porque a lei Maria da Penha ela trabalha com o âmbito familiar. Ela precisa ser melhorada. Porque ela é um avanço em relação à violência doméstica. Quer dizer, ela precisa se estender também? Porque depois dela veio a lei do feminicídio e a gente não pode deixar de lembrar que o ano passado estava tramitando na Câmara para desqualificar o feminicídio. Foi uma luta grande das parlamentares femininas, da bancada feminina independente de partido porque era para ser votado para destipificar o feminicídio. Então, seria um retrocesso grande. Enquanto a gente precisa que a lei avance para além da lei Maria da Penha, para além do âmbito familiar porque a violência acontece também em outros lugares, a violência contra a mulher, essa violência velada, essa violência que muitas vezes a mulher não denuncia porque ela se sente culpada. Historicamente, culturalmente, nós mulheres somos educadas para nos culpabilizar. Será que não era a minha roupa que chamou a atenção do agressor? Às vezes, várias pessoas falam isso. Ah, mas ela provocou. Quem nunca ouviu isso? Quando a gente ouve não esses relatos que chegam a ser de violência extrema, mas de tentativa de violência, por exemplo, as pessoas comentam assim. Ah, mas de alguma maneira ela deve ter provocado. E isso, a própria mulher interioriza isso. Ela fica se perguntando o que eu fiz para levar o agressor a fazer isso. Percebe como que isso é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar em casa, com as famílias, com as meninas, com os meninos, na escola, essa culpabilização da mulher que não passa só também pelo âmbito da violência, passa por diversos âmbitos como estamos nesse mês internacional da mulher. É importante a gente conversar sobre isso. a mulher que sai para trabalhar, deixa os filhos com outra pessoa ou deixa na responsabilidade da escola, ela se sente culpada. Culturalmente, nós fomos criadas para tudo a gente se sente culpada. Você vai para a universidade à noite, deixa as crianças com o irmão mais velho ou com o marido, você está lá estudando, você não se sente absolutamente confortável, você fica pensando será que eu deveria estar aqui mesmo? Então, assim, a nossa luta é porque a mulher ocupa o seu espaço e ocupa esse espaço consciente. Eu tenho o direito de estar aqui. Estar aqui, a consequência de estar aqui vai trazer consequências benéficas para a sociedade de uma maneira geral. A mulher que vai trabalhar, a mulher que vai estudar, a mulher que vai se formar, não é só para ela. E isso, a gente já vê diversas pesquisas também apontam para isso, que mulheres com mais instrução tendem a criar filhos menos machistas. Por quê? Não porque a educação em si faz com que ela tenha essa influência em casa. Não, é porque ela vai criando todo um ambiente de igualdade, de gênero. Porque eu vou para a universidade, vou fazer graduação, depois mestrado, depois doutorado, a minha família precisa apoiar isso. Os meus filhos precisam entender, o meu companheiro precisa entender, o restante da minha família. e aí, esse entender que a mulher tem esse direito de estar em qualquer lugar que ela queira e merece, que vai fazendo com que as pessoas deixem de ser machistas, deixem de ter esse pensamento que só o homem é que tem direito de fazer o que ele bem entende e a mulher tem as limitações impostas pela própria sociedade. Nós estávamos discutindo uma situação bem típica, até por dois momentos nós passamos isso, quando a gente estava convidando os homens a participar da nossa caminhada do dia 8. Em dois momentos, dois homens, culturalmente, eles falaram assim, não, eu vou, eu acho bacana, as mulheres estão se mobilizando, inclusive lá em casa quem manda é a minha mulher. Pensa, olha só uma reflexão importante, eu, enquanto mulher, eu não quero mandar na minha casa, eu quero que eu e o meu companheiro compartilhemos as obrigações lá da casa. Obrigações, deveres, que sejam iguais, né? Quem quer mandar? Porque aí, olha o tanto de coisa que tem nessa frase, simbolicamente, o peso que tem essa frase. Ela traz mais carga para a mulher, porque mandar não é uma situação fácil, ela desobriga o homem em algumas coisas, porque eu estou sendo mandado e não preciso pensar as coisas. Então, assim, é uma frase, eu não vou nem dizer machista, mas é uma frase machista, né? Dizer, lá em casa quem manda é a minha mulher. Pergunta se ela quer, né? E descaracteriza essa relação. Nós, tem que ficar claro, porque assim, há uma confusão de que, ah, essas feministas, elas querem agora assumir o papel do homem. De jeito nenhum. Nós queremos assumir o nosso papel, né? Cada um tem o seu papel e nós queremos ocupar os mesmos espaços, ter os mesmos direitos, reconhecida de face, né? Pelos mesmos direitos, né? Exatamente. E que ocupar esses espaços... Porque a capacidade é a mesma, né? Não difere em nada, absolutamente nada. E que, assim, ocupar esses espaços não seja natural como é para o homem. Sim. Não seja, assim, a coisa mais difícil do mundo conseguir chegar até tal posto, né? Ou, o problema nem é alcançar tal posto, é se manter, né? Por exemplo, uma mulher que vai... Ganhar o mesmo salário. Ganhar o mesmo salário. A gente tem percebido, assim, uma mulher que chega chefia, por exemplo, de uma empresa. Ela precisa fazer um tanto de outras coisas que um homem não precisa para se manter naquele cargo. E essas coisas, às vezes, são veladas, são subjetivas, são simbólicas e passam por coisas que, às vezes, a sociedade não percebe. Por exemplo, o modo de se vestir, né? Muitas vezes, e isso é cultural, a mulher que está no cargo, pode parecer bobeira, mas, assim, ó, os terninhos, usar o terninho, a calça comprida e o blazer. É lindo, claro, mas isso tem um fator simbólico também. Quando a mulher, ela vai ser a chefe, ela precisa se vestir dessa maneira, por quê? O dia que ela for com o vestido... Quer dizer que, por que não pode ser naturalmente, né? Usando o vestido normal. Ou não, né? Ou não. Então, assim, mas no dia que ela for, vamos, assim, imaginar essa situação. A mulher, ela é chefe de uma empresa, dessas que não precisa usar o uniforme, por exemplo. Ela está sempre vestida com o terninho, tudo. O dia que ela for com o vestido florido, vai causar, não vai? Exatamente. As pessoas falam, nossa, está de menininha hoje. Percebe que tudo isso, que parece natural, não é natural. É bem comum esse tipo de situação, né? A gente não quer ouvir isso. Exatamente. A gente quer poder ir para o ambiente de trabalho. Se eu quero ir de vestido, isso não vai influenciar na minha capacidade de gerenciar aquela equipe. Não é o gênero que determina como é que vai ser gerenciada aquela equipe ou não. Então, tudo isso, essas coisas são desconstruídas, precisam ser desconstruídas onde? Na família, na escola, na universidade. De que maneira? Conversando sobre isso, fazendo formação sobre isso, né? Eu percebo por mim. Hoje eu penso assim, talvez quando eu tiver, quando eu tinha 15, 16 anos, quando eu entrei na universidade, eu não pensava dessa maneira. O que me levou a pensar dessa maneira? Principalmente, estudo, né? Participar. Informação. Informação, mobilização e participação. Porque só ficando lá em casa ou só ficando no mundo da minha formação, por exemplo, eu sou formada em matemática. Nada a ver com o mundo da política, ao contrário. Tudo a ver. Mas se eu ficasse focada só em estudar as coisas referentes à minha formação, como que eu ia ampliar a minha visão de mundo? Como eu ia ter coragem de dizer que eu não quero mandar na minha casa? É verdade. Eu ia achar legal. Você precisa enxergar além disso, né? Eu ia achar legal meu marido dizer que quem manda lá em casa é você. É, ele acabou, né? Exatamente. É a informação que faz com que a gente não se assuste e que a gente tenha coragem de discutir esses assuntos. Óbvio, a violência da mulher é caótica. Mas a luta é muito maior. A luta é também por ter direito a ter os mesmos salários. Vários estudos apontam em que mulheres em cargo de chefia não ganham os mesmos salários que os homens que ocupam a mesma posição. Quer dizer, não há diferença, né? O cargo é de chefe. É para homem ou para mulher. Não teria que ter essa diferença, né? Infelizmente, ainda tem ainda, né? E ainda tem um agravante em relação à gravidez, né? A possibilidade de engravidar. E não é só no meio trabalhista. Eu me lembro quando eu ingressei no mestrado na universidade, perguntaram para mim, ah, mas você não tem intenção de engravidar durante o mestrado. Olha, né? Dentro do meio acadêmico, né? E se eu tiver? Não é? O que que tem? É um direito que a mulher tem de ter filho e isso não pode atrapalhar o trabalho dela. As políticas públicas precisam garantir isso. Muitas empresas não contratam, né? A mulher que está em idade fértil ou faz isso na entrevista, né? Assim, às vezes, a pessoa não percebe que a entrevista de emprego leva a isso, né? Se ela é casada, quantos filhos que ela já tem, se ela pretende ter filho, qual é a diferença de idade entre os filhos, quantos anos tem o seu caçula. Isso tudo influencia. Por quê? Se ela, né? Você pretende ter outros filhos, isso tudo influencia também para ela ser contratada ou não. Nós temos várias denúncias de mulheres que quando retornam da licença maternidade, aquele cargo que ela ocupava está sendo ocupado por outra pessoa, ela não retorna para aquele cargo. Ou, às vezes, deixa passar um período e é mandado embora. É mandado embora. Isso é muito comum, né? A empresa mandar embora a mulher que retorna da licença maternidade. Então, são diversas coisas que a gente precisa. Por que será, né? Deixa de ser importante para a empresa porque tem um filho, né? E aí, a gente tem alguns avanços que não são cumpridos. Por exemplo, que não só a mulher, mas qualquer pessoa que é responsável pela criança, mas principalmente a mulher tem direito a ir em reuniões da escola. São coisas que a lei já garante e a gente, às vezes, não faz uso disso. Nós temos inúmeros, quando eu estava na educação básica, inúmeras mães que ligavam e falavam professor, eu não posso ir na reunião. O meu patrão não libera, né? Não me libera de jeito nenhum para poder participar das reuniões. Então, essa luta que a Clariana está dizendo que é para além da violência doméstica que é importante, mas é também para garantir a ocupação do espaço e que essa ocupação seja legítima, né? Que eu estou no meu ambiente de trabalho, mas eu vou negociar com o meu patrão para uma hora, duas horas e meia eu ir na reunião do meu filho. Se eu não puder ir, o meu companheiro, o pai dessa criança que é irresponsável, pode ir também, né? Não só a mãe, né? É, porque também tem essa cultura, né? Tem essa cultura. Muitas vezes, o pai nem sabe em que escola a criança estuda direito, não sabe, pergunta em que ano escolar o seu filho. Ah, não sei, isso daí é com a mãe dele. É a mãe dele que sabe. Então, essas coisas precisam ser desconstruídas no seio familiar, principalmente quando você tem filho, né? O pai e a mãe são corresponsáveis, não é só a mãe, né? E aí, a gente entra também naqueles casos que é importantíssimo a gente discutir de gravidez na adolescência, por exemplo, né? A culpabilização dessa menina que engravida adolescente, né? Nunca a gente ouve falar quem é que engravidou ela, mas não, ah, mas também, né? Olha o tipo de vida dela. Percebe que isso... Os pais não cuidam. Os pais não cuidam, mas assim... A mãe... A mãe... A mãe... Sua mãe não educou, mas, né? Quis... Ela que quis, né? Assim, culturalmente, a culpabilização por tudo é da mulher. Às vezes, a gente vê... Esses dias, eu estava observando numa rede social, uma moça pedindo ajuda, porque ela chegou aqui em Sinop, tinha duas crianças pequenas, aí as pessoas ficavam perguntando, mas e o pai dessas crianças? Mas por que você tem dois filhos com idade tão próxima? Mas por que você está sozinha? Outro fato que a gente precisa discutir nesse mês de março é a questão da mãe solteira. Não existe mãe solteira, porque mãe não é Estado civil, né? A gente precisa... Isso também é cristalizado no imaginário popular. Culturalmente, a gente diz isso. E, às vezes, eu já ouvi colegas, professoras até da universidade, dizerem isso. Eu sou mãe solteira. A gente tem que desvincular o estar casada ou não do fato de ser mãe. Porque a gente nunca ouve falar eu sou pai solteiro. E se ouve, acha bonito. Percebe? Não acontece isso? Acha moderno, né? Nossa, que legal. Você cuida sozinho do seu filho. Agora, quando é a mulher eu sou mãe solteira, quando você ouve uma pessoa dizer isso, a gente já fica imaginando por que será que ela é mãe solteira? O que será que ela fez? Ah, boa, né? Ou ela não é boa mulher ou ela não é boa mãe. A gente precisa desvincular isso. E a própria mulher precisa assumir isso. A gente nunca pode dizer eu sou mãe solteira. Porque a gente não diz eu sou mãe casada. Você já ouviu alguma mãe dizer eu sou mãe casada? Eu sou mãe. Né? Ou ser mãe ou não precisa ser desvinculado da questão de estar casada ou não. Este é um outro tabu que a gente precisa conversar. Você estava dizendo o que a universidade tem feito. a gente esbarra também na dificuldade de trazer esses debates para a universidade. Porque historicamente a universidade principalmente por exemplo na faculdade que eu trabalho que é a faculdade de ciências exatas e tecnológicas é difícil você trazer esses temas do dia a dia para o debate. Então o que a gente tem pensado? Uma maneira de trazer esses temas é institucionalizá-los. É criar grupo de trabalhos. O nosso sindicato nacional nós somos eu faço parte da associação dos professores da Unimat. Clariana faz parte da associação dos professores da UFMT. Não é um sindicato. Nós somos filiados a um sindicato nacional que é o Andes que representa a grande maioria de todos os professores das universidades tanto federais como estaduais do Brasil. Então o nosso sindicato nacional tem políticas de formação para isso. na UFMT Clariana pode dizer melhor funciona um grupo de trabalho e nós vamos aproveitar o mês de março para lançar na Unimat esse GT que é o grupo de trabalho que trata de gênero etnia e diversidade. Para quê? Para que a gente faça estudo sistemático dessas condições. É um espaço onde as pessoas não só mulheres todo mundo vai poder debater e vai ter formação a ideia é trazer pessoas que possam fazer formação debater esses assuntos relacionados à vida cotidiana que é a questão da diversidade racismo é muito sério a questão de homofobia então esses assuntos precisam ser discutidos na universidade não é fácil para isso precisamos criar instâncias oficiais uma das instâncias oficiais é o grupo de trabalho que a Clariana pode explicar melhor como é que funciona o problema das discussões às vezes é que elas são bastante sensacionalistas e vão para o campo do eu acho eu acho isso eu acho aquilo com base em que? com base na sua própria cabeça sem um contexto histórico e a nossa intenção é trazer para a Sinop a gente já tem feito isso desde o ano passado essas reflexões com quem? com pessoas que são gabaritadas no assunto porque a gente ainda está um pouco longe de alguns grandes centros nessas áreas de humanas e sociais então trazer as pessoas que estudam isso que tragam números porque aí a gente sai do campo do eu acho porque eu acho porque minha mãe me criou assim e se a gente mantiver a sociedade assim a gente não sai de 1930 a gente já passou dos anos 2000 então a ideia é trazer esse debate e estamos buscando para que isso ocorra além da universidade a gente já fez um diálogo ano passado com a delegada fomos no CRAS falar com as vítimas fomos também conversar com as pessoas da delegacia fazer esse curso de formação para um lugar que é referência esse ano estamos pensando em trazer um psicólogo que trabalha com a questão do agressor e também as questões de etnia e diversidade sexual vocês pretendem levar esses debates para as empresas as indústrias na verdade são grupos de trabalho coordenados pela universidade mas que a população toda de maneira geral que se sentir motivada a participar pode participar nós estamos ainda num processo de implantação na Unemate por exemplo mas a ideia é que isso se estenda que isso se torne uma rede de formação porque o mais importante é o que a Clariana falou a gente sair do achismo e não só os números fazem com que a gente saia do achismo mas o debate com teoria com estudo trazer pesquisas nós temos diversos pesquisadores nas diversas universidades do país que tem estudado mais profundamente essas questões culturais o que leva a gente a achar que determinadas frases são naturais nós tivemos no início de janeiro a questão do Grêmio que as mulheres se mobilizaram contra o assédio é uma campanha mundial inclusive uma campanha mundial aí nós tivemos aqui no Brasil e você viu quantos agressores quantos criminosos nesta área estão vindo à tona exatamente estão sendo denunciados que já foram punidos sim mas o que é bem agravante na situação do Brasil logo dias após uma não sei se é escritora mas a Danusa Leão fez um texto totalmente contrário àquela ideia dizendo foram várias contras e ela dizia assim eu quero passar na obra e eu quero que as subiem para mim então assim isso é um discurso que precisa ser analisado quer dizer tem mulheres e mulheres então assim mas isso que ela diz isso é cultural é cultural e é isso e é isso que ela não se percebe enquanto objeto é um problema seríssimo os memes as coisas que a gente recebe nos grupos de whatsapp por exemplo que desqualificam a mulher enquanto pessoa é porque ela passa a ser tratada como objeto muitas músicas sertanejas eu já estava fazendo uma análise e toca na rádio eu não consigo eu vou falar a verdade para você eu sou caipira eu sou da roça mas tem determinadas músicas que eu vou falar não deveria existir não deveria ser permitido então mas já que elas existem o que nós vamos fazer vamos debater esse é o papel da escola da universidade em casa você chega em casa seu filho está ouvindo aquela música filho presta atenção o que esse refrão está dizendo o que você entendeu com isso e se fosse a sua irmã talvez tenhamos que que fazer esse negócio mais próximo e se fosse comigo você acha que que eu teria né que está nessa situação nós tivemos o caso agora no carnaval do vereador aqui de Sinop né que eu gerou muita polêmica mas também tem uma condição feminina ali no meio né gerou uma polêmica em torno dessa questão do do feminismo até em alguns grupos quando eu e outros colegas levantamos essa questão se fosse uma vereadora se fosse uma professora qual é a repercussão que teria num carro cheio de homens num carro cheio de homens porque é uma personagem pública né né e assim e tinha gente que comentou lá quando algumas mulheres se indignaram tinha gente que comentou lá você está com inveja você queria estar no lugar dessas mulheres né assim a objetiva ter a imagem da mulher como objeto é natural na nossa cultura é comum a gente ouvir isso ainda hoje né é comum e muitas vezes e muitas vezes tem mulher principalmente as mais jovens acham bacana acham que ela está sendo valorizada e ao contrário né ela ser objetiva ser tratada como objeto é a pior forma que tem porque desqualifica ela enquanto mulher e até mesmo enquanto ser humano percebe como que isso é tão é tão profundo é muito grave né é muito grave mas não não é impossível de 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 sair disso o que precisa é conversar sobre né você recebe você recebe um alguma coisa no 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 whatsapp em vez de sair multiplicando pensa qual é a mensagem de verdade que isso está que isso está trazendo né principalmente esses com mulheres seminuas que as pessoas vão é naturalizando e vão divulgando achando interessante tudo todas as informações que a gente recebe a gente precisa pensar qual é a intenção real dela o que é que está por trás dela o que é que moveu a primeira pessoa que fez né que transmitiu essa informação a gente precisa ser mais crítico e autocrítico também quando às vezes você faz esse discurso né de machismo não é sem sem perceber porque ele é natural né porque é comum faz parte da nossa cultura muita gente fala assim brasileiro é muito machista né culturalmente a gente a gente ouve dizer isso mas é possível desconstruir né e esses grupos de discussões que fazem isso conversar sobre isso fazer essa análise né e aí dá a impressão que as que é uma questão é muito xiita que as feministas agora tudo a gente olha e vê que tem machismo não é assim é que até então muitas coisas passavam despercebidas conforme as pessoas vão evoluindo vão estudando vão se percebendo a gente começa a olhar com outros olhos por exemplo pra piadas né e não só pra piadas sobre mulheres pra piadas sobre diversas coisas todas a maioria das piadas tem um fundo preconceituoso tem um fundo machista tem um fundo racista e é natural já fala piada porque é então assim a gente precisa já tem novo sentido precisa prestar atenção né essa piadinha eu achei legal mas o que que ela traz né será que alguém vai se sentir ofendido com ela eu acho que a autoavaliação hoje é fundamental pra todo mundo né a gente precisa aprender isso né e tirar a mulher desse papel de mulher objeto que muitas acham que estão sensualizadas empoderadas porque né a música tá falando vai no ritmo e não reflete a letra eu não sei até se pode né eu comentei isso com as minhas alunas né eu não eu escutei essa música eu fiquei bastante até assim espantada é vai namorar comigo sim vai por mim igual nós dois não tem se reclamar você vai casar também ou seja não reclama porque senão eu te amarro com comunhão de bens e a gente não reflete né eu nem sei se isso pode dar alguma coisa com relação a essa música mas mas é essa reflexão e assim sobretudo que essa luta não é só da mulher porque essa caminhada que a gente tá fazendo então voltando um pouco na caminhada do dia 8 de março ela é uma luta pelo direito da mulher mas quando esse direito da mulher é garantido toda a família e a sociedade se beneficiam porque o direito da mulher é o direito de acesso a uma creche é o direito de colocar o filho numa escola né ele vai para além da delegacia da mulher e por isso essa luta tem que ser fundamental para os homens tem até uma música que diz companheiro me ajude eu não quero andar só eu sozinha ando bem não quer dizer que a gente não possa fazer a luta mas com vocês nós andamos muito melhor se os homens também compreenderem que essa luta é deles também é uma luta para a política pública eu acredito que a gente avança muito em sinop não é uma luta de mulheres que estão aí gritando é uma luta de todos é uma luta de todos olha são 11 horas e 59 minutos infelizmente nós chegamos ao final você viu que passou rapidinho uma hora rapidinho uma hora já foi professora uma hora já tá vendo e o papo foi legal porque a gente a gente pôde conversar um pouquinho discutir um pouco e eu acredito que a população através dos nossos ouvintes nas nossas redes sociais pôde entender um pouquinho sobre esse tema de hoje aí eu quero agradecer vocês duas deixando aí as considerações finais tanto para a professora Etielide como para você também tá Clarina? eu que agradeço a oportunidade estamos à disposição sabemos que a 93 é sempre parceira nossa né sempre que pedimos um espaço e vamos fazer o reforço convidando a todos e todas que no dia 8 de março às 8 horas da manhã então ó 8 de março 8 horas da manhã que todos nós tenhamos a disponibilidade de parar um pouco e sair às ruas vai ser uma passeata bastante breve para reivindicar os nossos direitos então estão todos convidados levem a sua garrafinha d'água é uma passeata totalmente pacífica é um movimento organizado por várias instituições de Sinop e é realmente para chamar a atenção e dar visibilidade e essa visibilidade não é só em Sinop esse dia está sendo chamado como dia internacional de parada das mulheres parar nós não conseguiremos mas uma hora se a gente parar para lutar pelos nossos direitos com certeza nós avançaremos muito a saída vai ser ali da Praça da Bíblia né Praça das Bandeiras exatamente então a gente vai sair próximo ao horário não atrase por favor e convocamos a todos homens, mulheres crianças, adolescentes esse é o nosso direito e ninguém fará ele se concretizar se não for o próprio povo que solicitá-lo tá certo professora Thiele obrigado pela sua presença aqui foi um prazer conhecê-la e também poder discutir um pouquinho sobre esse assunto obrigada e só reforçando assim ó eu quero chamar todos os ouvintes pra esse mês a gente tem todo mundo usa as redes sociais né então vamos usar as redes sociais em favor das mulheres em vez de você ficar mandando qualquer coisa pesquise publique na sua rede social mande nos seus grupos de whatsapp coisas que favoreçam a luta das mulheres existem inúmeras inúmeras postagens né que já estão prontinhas em favor da luta das mulheres então vamos nos mobilizar todo mundo nós temos nos nossos face diversos colegas já publicaram da caminhada do dia 8 mas além da caminhada do dia 8 existe todo esse movimento internacional como a Clariana falou então assim a gente precisa dar visibilidade pro movimento se cada um de nós que está sempre nas redes sociais começarmos a postar alguma coisa pode ser os dados também né mesmo que seja triste ah eu vou postar os dados da violência sim porque quando eu olho para os dados eu penso o que levou aquele dado né o que levou aqueles dados a se constituir então este mês de março a gente conclama toda a população de Sinop a se mobilizar nas redes sociais em favor da luta pelo direito das mulheres de ser o que a gente quiser ser e tendo o apoio dos homens porque ninguém quer mandar nos homens como a gente já disse eu acho que pra mim essa é uma bandeira de luta pessoal eu não quero mandar no homem eu quero que ele esteja ao meu lado e que junto a gente construa uma sociedade melhor pra todo mundo obrigado tá certo valeu mesmo pela presença de vocês aqui no próximo sábado a gente volta com muito mais aqui no 93 Entrevista os temas mais importantes passam por aqui 93 Entrevista e aí Obrigado.